Olá gente, tudo bem? O programa Gazeta Motors veio direto aqui para conferir o décimo aniversário do Arena Motors, um momento muito especial aqui num restaurante chique aqui em São Paulo, com todos os lojistas hoje. Hoje eles não vão vender carro, hoje eles vão comemorar, uma comemoração dupla com certeza, 10 anos ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, é realmente motivo de comemoração, muitas pessoas, personalidades que a gente conversou e você vai conferir a partir de agora. Décimo ano de aniversário do Arena Motors. Bom, nesse aniversário maravilhoso, estou conversando aqui com o Marcelo, bom, além de ser nossos parceiros aqui no nosso programa, né, aqui no Gazeta Motors, além de fazer tantas gravações, os links também, Marcelo é um dos proprietários do Arena Motors, completando 10 anos, rapaz, poxa, parabéns, viu? Obrigado, obrigado também ao telespectador, porque afinal de contas são 10 anos na TV, 10 anos no ar, então muito obrigado a todos, é realmente um momento especial, são 10 anos de muito trabalho, de muita dedicação. É um sucesso garantido do Arena Motors, né? Ah, parceria é muito boa, né? A gente tem uma plataforma que é total transparência, então é um carro seminovo, quando ele entra na nossa plataforma, ele vê exatamente o carro, como ele está no showroom. Com todas as pessoas da Arena Motors, com os donos financeiros, com todo mundo que está participando por esses 10 anos. É um shopping bem sólido, né, que eles têm uma variedade muito grande de carros. Vem novidade, o que a gente pode esperar em 2022? Vamos ter muitas novidades, que já foi até anunciado anteriormente, reforma no empreendimento, vamos ter novidades no mercado também. É isso aí, gente, olha, nosso programa fica por aqui, espero que você tenha gostado, comemorando 10 anos do Arena Motors, e que venham muitos e muitos anos, com certeza, parabéns Arena Motors e toda a família, para todos os lojistas, e nosso programa fica por aqui. Até a próxima, tchau!